É triste, vamos ver a foto, o meu jornal, o meu irmão. Então, você diz que vai em ti, que vai fazer tudo o jornal, o que vai lá. Então, que é que é isso? Então, que é isso? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado.